A movimentação na base aérea de Brasília começou ontem à noite e seguiu pela madrugada com os preparativos para a chegada dos brasileiros repatriados. Antes disso, a palavra do governo de que ninguém ficará para trás. Eu sou o Ministério da Defesa, com o Comando da Aeronáutica, para tentar a nossa atitiva de trazer com todos os povos. 14 horas depois de ter decolado do aeroporto de Ben Gurion, em Israel, o voo 2901 da Força Aérea Brasileira pousou. O avião que pousou na base aérea de Brasília, às 4 horas e 7 minutos, é apenas o primeiro dos 6 e devem trazer 900 brasileiros até o próximo sábado, na missão de repartiação com o tanto em base. Mas existem 2.500 que ainda aguardam repartiação. A grande dificuldade é trazer de volta, em segurança, os 50 brasileiros que estão na região da faixa de Gaza, maior área de conflito em Israel. O primeiro casal a desembarcar exibia a bandeira brasileira. São os primeiros a desembarcar. Algumas pessoas têm uma certa dificuldade para descer as escadas. Essa aeronave é a maior operada aqui pela FAB, tem uma capacidade para 220 passageiros, mas estão vindo aí 211 passageiros. Tem gente descendo ali também pela outra porta ali, olha só, a porta traseira, mais gente descendo aqui já mais rapidamente. Na pista tem ambulâncias para o caso de alguma necessidade. Os passageiros desciam rapidamente, mas dava para ver a felicidade deles. Em seguida, eram direcionados para os procedimentos de alfândega. Um casal de piauienses que estava no voo da FAB fez um relato emocionado dos últimos dias de tensão e espera em Jerusalém. Ficando dois dias só rezando e esperando a hora de chegar e para vir para o Brasil de volta. Eu agradeci a Deus, porque os momentos lá foram meio assim, sacrificantes, né? E todo mundo muito apreensivo, mas a gente estando com Deus, as coisas melhoram e a paz chega. Muita emoção, muita alegria, felicidade mesmo. A gente decidiu o casar, também é alegria. Parte dos brasileiros repatriados hoje permaneceu em Brasília. Outros 110 seguiram para o Rio de Janeiro, nesta aeronave que partiu por volta das 7h40 da manhã. Já aqueles que se destinam a outros estados receberam a notícia de que a Companhia Aérea Azul doaria as passagens deles. Agora, a preocupação do governo federal é negociar o retorno em segurança daqueles brasileiros que estão na faixa de Gaza. Nós estamos nesses primeiros cinco gols para a Tela Vida e, a partir, podendo até, se tivermos abertura, trazer o pessoal o novo, o novo possível, dependendo dessa nossa negociação com os nossos embaixadores, com os nossos amigos militares e com, logicamente, os países envolvidos nesse resgate. Obrigado. 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 Obrigado.